A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo ali em cima! Veja! Uma abertura! Está a ouvir isto? O que é? Veremos. Não te afastes O que será? Então vamos direitos à cantoria assustadora Perfeitas rio rio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas não para as setas! Xparas! Muita mais tempo. Era uma estriga. Nunca pensei ver uma de perto. Muita mais tempo. Ainda não percebi porque foi que aquele homem atacou o pai na nossa casa Já te disse rapaz, eu nada mais sei disso Então é assim que deixemos É isso Ainda não Pronto O que é? Espere, o pai acha que as estrigas viajam em grupo? E que estão à nossa espera lá em cima? E que estão muito zangadas? Rapaz Desculpe, é a imaginação O que é aquilo ali em cima? Parece que temos de voltar lá em cima Mas como? Segue-me Segue-me Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Subevivemos. 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 Conseguiu! Temos mortos. Acha que é seguro entrar? Acha que é seguro entrar? Acha que é seguro ficar cá fora? O que é isso? Oh, que cheiro é este? Agora! São entes de El? Não foram corrompidos, olha! Alguém acende ao lume! Sigo-me, as tuas facas! Tantos dias sem carne! Carne? Espera, nós? Atrás de mim! E se eles se transformarem como os outros? Queremos desmater-lhe vivos! Tiramos-lhes da carne! Um pedaço de cada vez! Esta batalha é só para mim! Atenção ao Arcaide! Não sabe o que é! Ele é só para! Não sabe o que é! Não sabe o que é! O que é isso? Pai, ajuda-me! Atreus! Rapaz! Fecha o teu coração a isto. Vamos. Temos uma longa jornada. Espere aqui. Eu te terai visto. Eu te terai visto. Ai, ai. Ah! 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 Ressuscitaram, eles ressuscitaram, já acabou, quer sair daqui então recompense temos de encontrar uma saída Anda Encontra algo que me ajude a subir Está bem Atreus, a corrente A corrente, certo Estás preso na tua mente, rapaz, esquece-o, ele ter-te amatado Eu sei, tive de o fazer, eu sei isso, é que... Então voltamos para casa O quê? Desistir tão facilmente, tão perto do início Espero, não, não estou a desistir, eu consigo, eu tenho apenas de, sabe, recuperar o fogo Suba, estou pronto Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, suba, suba Suba, suba 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 Obrigado.